Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, mais um videozinho daqueles de esclarecimento aqui pra vocês. Acredito que esse seja o último, porque eu já falei basicamente de tudo. Já falei sobre a kickplay do Overwatch, como eu tô desanimado com o jogo. Já dei dicas pra poder não enjoar do jogo, né? Já falei também sobre o jogo personalizado, como ele me anima demais aqui. Ele que me montei aqui no Overwatch, basicamente. Primeira coisa, eu quero pedir desculpas pela minha voz, porque eu tô gravando esse vídeo 5 horas da manhã e eu acabei de acordar. Então, quebra um galho aí e não reclama da voz. Então, vamos lá, galera. O motivo é bem simples. Eu não sou um player muito competitivo, galera. Eu nunca fui um player muito competitivo. 90% dos jogos que eu jogo, eu sempre busco me divertir, porque competir pra valer. Inclusive, o canal se trata disso, diversão. Eu sempre tento incentivar o pessoal a se divertir em primeiro lugar, porque é assim que eu penso, galera. Se o jogo perde a diversão pra mim, uma hora, como o Overwatch perdeu, ele também perde um pouco do sentido pra mim. Mas, como eu disse, o jogo personalizado salvou nessa parte aí. Mas, por outro lado, eu gosto de estar, às vezes, numa situação competitiva. Eu vou trazer vídeos de ranked pra vocês, às vezes, mas vai ser quase impossível focar completamente nisso, galera. E é só isso. O motivo é bem simples. Porque eu não sou um player competitivo. Não é só isso. Mas, agora, quem curte jogo competitivo, a vera, sério mesmo, pra valer, eu recomendo o canal do Nitro, aqui no YouTube. Ele foca bastante nisso, em conteúdo profissional e tal. Ele é top 500. O canal dele é bem legal, por sinal. Apesar do foco dele ser completamente na Twitch. Não, completamente não. 90% do foco dele é na Twitch. Ele não posta tanto vídeo assim no YouTube, mas o que ele posta é legal e vale muito a pena. Então, foi isso. Vídeozinho rápido, como sempre. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Então, até a próxima. Falou e fui. Falou e fui.